Com todos, muito bem-vindos. Essa é a Ondoeste 100,3, a rádio multiplataforma da região centro-oeste e sul de Minas Gerais. Eu sou a Marisol, esse é o programa Mulheres de Todos os Sábados. Vocês já sabem que esse é um espaço para a gente conhecer mulheres incríveis, maravilhosas, inspiradoras. E hoje a minha convidada é muito mais que especial. Eu estou aqui com a Francisca Alves da Silva, carinhosamente conhecida como Dona Chiquinha. Nós vamos conhecer a história dela, vocês não têm noção a riqueza que essa mulher traz junto com ela, que traz dentro dela. Se vocês quiserem participar também, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aí em 100,3, ouvindo no seu radinho. Você que está no nosso site, ondoestfm.com.br, seja muito bem-vindo também. E os assinantes da MAP TV e da Link TV Brasil, está no ar o nosso programa Mulheres. Dona Chiquinha, seja muito bem-vinda. A senhora gosta de vir em rádio, né? Que eu já sei. Eu adoro rádio, eu adoro televisão, microfone. Todo mundo corre e eu corro para perto de microfone, né? Dona Chiquinha, eu quero te agradecer a felicidade que você está me trazendo hoje no coração. Depois de dois da BC, estou aqui nessa cidade linda. Conheci você. Isso para mim é prêmio de Deus. Que honra minha poder ser intitulada como isso, viu, Dona Chiquinha? Vamos falar para as pessoas um pouquinho da história da senhora. Onde que a senhora nasceu? Eu nasci em Ponte Nova. E viveu lá a vida toda? Até casada. Depois de casada, eu fui para Viçosa. Onde eu moro até hoje, que eu amo Viçosa. E a senhora tem quantos filhos e quantos netos? Eu tenho quatro filhos, que são meu orgulho, todos os quadros. Estudados, fizeram faculdade, que eu acho que não tem riqueza maior, investimento melhor que um pai ou uma mãe possa fazer do que isso. Tudo para os filhos. E Deus do primário, né? E vai levando, vai indo. Eu fui meia preguiçosa. Era no tempo que decorava ponto. A gente escrevia e decorava os pontos, né? E foi muito bom para mim. Porque a minha contação de história, eu leio, eu conto o que o escritor escreveu. Não sou eu. Eu tinha um amigo que tinha um laboratório, quando eu chegava para fazer exame de sangue, eu tenho muito caso, viu? Ó, pode ficar à vontade, o tempo é todo da senhora. Ele ia olhar quem tinha chegado para tirar o sangue, aí ele falava, é a mentirosa. Eu não falo mentira. Se tem mentira nas minhas histórias, eu uso o escritor. Eu não falo. Eu só conto o que o escritor escreve, né? Dona Chiquinha, deixa eu contar para o pessoal, então. Ela é contadora de histórias, gente. Que coisa maravilhosa de profissão. Mas a senhora começou como massagista. Conta para a gente como que foi esse pulo. Fui manicure muitos anos. Depois de manicure, eu fiz o curso de massagista. Tinha uma clientela maravilhosa. Primeiro em Ponte Nova, mas aí meu marido fez o concurso, fui para Viçosa. E chegando em Viçosa, eu tive um grande amigo que era Marcelo Andrade. E que era se apaixonado com as minhas massagens. E ele contava, infelizmente ele já foi. Ele contava que eu fazendo massagem e contando meus casos. Meus casos é meio doido, né? Eu fui ver o Roberto Carlos. Ah! É aí que começou a história. Porque eu cheguei lá, tinha lugar, mas eu não respeitei o lugar. E fui lá para frente. Tinha os guardas de segurança que eram um portal. E eu pensava, eu tenho que chegar lá. Eu tenho que chegar lá. E fui chegando. Tudo pelo Roberto Carlos. Tudo foi chegando. Ele e Roberto. Quando eu cheguei, eu gritei, Roberto! Ele olhou para mim e eu fiquei doida. E falei assim, eu te amo! Aí ele beijou a rosa e me entregou. Ai, meu Deus! Aí eu vi aquele tumulto. E me avançaram e tomaram minha rosa. E eu tomei a rosa deles. A briga por causa da rosa. A briga por causa da rosa. Aí tinha uma vizinha que falou comigo. E arranja uma. Aí eu peguei a calça de Roberto Carlos e deu uma sacudida. Meu Deus do céu! Dona Chiquinha! Deu uma sacudida ali. E ele beijou e eu vancei e eu ganhei. Foi uma briga por causa da rosa. Ele beijava e nós avançávamos. E aí eu fui contar esse caso com o Marcelo fazendo a massagem. O Marcelo rindo e eu segurando ele para ele não cair da cama. E aí ele falou comigo. Mandou fazer um palcozinho, piquititim lá e tal. E teve eu contar essa história. Ele levou a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro para Viçosa. Nossa, foi todo mundo. Os escritores, acho que até faxineiro foi, sabe? E ele falou assim, você vai escolher uma coisa aqui, um curso aqui, porque você não é só uma massagista. Você é um artista. Vou te levar para o teatro. Eu faço 50 anos. A senhora já tinha 50 anos. Já tinha 50 anos. Fechei o salão, porque todo mundo foi confiscado a poupança. Não tinha dinheiro. Aí eu fui fazer o curso. E ele me chamou e falou assim, faz a sua inscrição que eu vou mandar para a Secretaria de Educação. E não vai ter vaga para você. E eu quero que você faça um curso. E aí eu peguei e olhei, olhei, olhei. E vi. E eu fui meio preguiçosa na escola. Aí vi o contador de história. Eu não sabia o que era isso. Aí eu falei assim, vou fazer esse contador de história. Ele falou, é isso que eu queria. Mas não queria te influenciar, Chiquinha. Aí eu fiz. Depois de 200 professoras, só eu com 4ª série primária. Para fazer a inscrição. Esse curso. É esse curso. Aí, depois do almoço, era a oficina com Celso Sisto. Cheguei lá. Celso Sisto começou a contar. Menina bonita do laço de fita. Eu fiquei louca. Eu fiquei como? O sangue borbulha. E como está borbulhando. Desde ontem. Então, eu mexi o artesanato daqui. Quero fazer uma revolução no artesanato de visó. Mostrar que nós temos muita coisa bonita. Verdade. Verdade. Eu não sei por que os outros, às vezes, escondem as qualidades. Eu não. Eu quero é sobressair. Quero aparecer. Está certíssima. Mas eu gosto de aparecer de jeito que eu modifique a vida dos outros. Por exemplo, o meu marido falava comigo assim, você só lida com quem tem estudo. Lê mais, Chiquinho. Não, vou ler não. Vou pintar. Vou bordar. Não quero. Eu vou pintar e bordar agora. E aí, depois que eu comecei a contar a história, quantas pessoas que vêm me agradecer que os filhos estão lendo. Porque eles, quando se fala leitura, eles pensam que é um livro dessa grossura e que a professora, alguém, lê esse livro. É. A gente que tem que escolher quem vai ler. É verdade. E pode ser um livro infininho, um negócio que você lê. Um negócio que você lê. Dona Chiquinha, eu vou precisar fazer uma pausa agora. A gente vai ouvir uma música. Vamos para o intervalo e a gente volta mais com histórias maravilhosas. Gente, vocês estão vendo a Dona Chiquinha? Ela chacoalhou o Roberto Carlos. De vamos de música, a gente volta já com essa mulher maravilha que eu encontrei aqui, muito felizmente. Bora lá. Estamos de volta com o programa Mulheres. Hoje recebendo uma convidada muito especial. A Dona Chiquinha está aqui com a gente. Ela de massagista se tornou contadora de história aos 50 anos. E aí foi para o teatro, começou a contar muitas histórias, ficou muito famosa, né Dona Chiquinha? E aí a senhora chamou a atenção da TIM, da empresa de telefonia TIM, para fazer um projeto. Como que era esse projeto? Esse projeto, ele chegou em Viçosa fazendo um sucesso, porque o Marcelo levou esse projeto para as escolas municipais, né? Que, pública, tinha banda, tinha teatro. Teatro, a artista estava lá, né? Estava sempre, né? Deixa que a peça eu faço. É. O resto, depois, o complemento vocês fazem, né? Mas, tinha teatro, tinha conta. Eu tive oficina de contação de história com crianças, entre 8, 10, 11 anos, sabe? Eu tenho alunas que foram até na França, que são as melhores alunas que foram minhas alunas, saíram muito bem na Universidade Federal de Viçosa. Sim. E teve uma que já esteve na França, já voltou, e elas me agradecem e falam, Dona Chiquinha, eu agradeço o meu sucesso à senhora, a senhora que é culpada disso, a senhora foi minha professora. Outro, eu recebi uma mensagem, professora maravilhosa. Aí já são dos adultos que vão fazer o Enem, né? Sim. O meu trabalho era incentivar a leitura. Através de histórias. Através de histórias. E a senhora inventa essas histórias ou a senhora lê um livro, decora e conta da sua maneira? Eu leio e decoro porque eu tenho que contar a história como o autor escreveu, sabe? Com a mesma pegada de cada personagem. A senhora muda a voz para fazer a história, cada personagem, assim? Eu não uso paramento nenhum, porque o contador de histórias não pode chamar atenção. Às vezes o menino vai ter uma fidelha grande, vai interter com aquilo, não vai prestar atenção na minha história. Então tem que ser, quanto mais simples, melhor. Sim. E aí você conta a história, eu não sei muito, gosto de fantoche, mas não sei contar a história com a fantoche. Eu sei guardar na cabeça. Sim. Porque às vezes eu digo, cadê o livro, professora? Ah, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui na cabeça. A senhora sempre teve facilidade de decorar? A senhora sempre gostou de história? Sempre gostei. De história, não. Eu não tive o prazer de ter professora de história. Não. Tive uma professora de história. Mas eu gosto de decorar. Então eu ficava muito vaidoso, eu era aquele... Eu lembro que eu era bem uns sete, oito anos e elas me davam tudo que era pra decorar. Você já chamava a atenção das suas colegas contando um caso em casa, assim, por exemplo? A senhora lembra disso? Quando era criança, talvez. Olha, eu sempre tive isso, eu sempre fui boa contadora de histórias. Mesmo história da minha vida, história do que... Fui no Rio ontem, aconteceu alguma coisa e aquilo virava uma história. E eu fui na Marina Colassante, que foi lá em Viçosa, e ela contou a história da morte. E meu neto tinha cinco aninhos e falou assim, vovó, conta a história da morte? E no curso eu aprendi que pode contar a história da morte para a criança, que elas não vão ficar impressionadas, que elas vão viver escutando morte a vida inteira. É verdade. É a realidade. A gente tem o costume de deixar as coisas que incomodam a gente de lado, varrer para debaixo do tapete. Mas é preciso, né, dona Chiquinha? O Lucas... Vou contar a história da morte? Aí eu fui contar a história da morte para ele. E o final da história, eu vou contar rapidinho. O final da história... Era uma cidade onde, na hora de morrer, ia para altas montanhas, morria sozinha. Não sei falar com você qual é essa cidade. Aí, elas voltaram, não acharam a morte, voltaram. E aí, antes de sair, elas deixaram o cachorro com a vizinha. Sim. E aí, elas foram passar lá para pegar. Ela tinha ido com a filha. E aí, passaram lá, a vizinha falou assim, olha, assim que a senhora saiu, a morte passou. E levou o que era mais a chegar da senhora. Foi, levou o seu cachorro. E aí, ela voltou para casa e sentiu uma friagem. A filha jogou uma manta nela, um chale nela. E ela, com muita friagem, acabou morrendo. E o meu neto olhou para mim nos olhos e falou assim, vovó, a senhora já tem um chale? Ah, não acredito. Ele ia prestar atenção no chale. No chale. Falei assim, não, meu filho, vovó, não tem um chale. Vovó, não quero que você morra. Vovó também não quer morrer, não. Mas se Deus chamar, eu vou. Vovó, como é que Deus chama, vovó? Como é que corta essa ligação? É, aí eu falei com eles, olha, ninguém sabe, porque ele manda a morte. E a morte chega e zope, leva os outros. Vovó, o que a morte fala, vovó? Não sabemos, meu filho, que ele leva a pessoa. Vovó, não quero que você morre, vovó. Vovó não quer morrer, mas se Deus chamar, vovó vai. Vovó, como é que Deus vai chamar a senhora? Não sei, que a morte fica caladinha e leva os outros. Mas vovó não vai morrer agora, não. Aí eu pensei assim, e se eu morrer amanhã? Eu vou falar mentira com ele. Vovó não quer, mas se Deus chamar, eu vou. Teve uma boa. Agora, dona Chiquinha, eu fiquei sabendo também que a senhora já substituiu uma atriz na peça Ilda Furacão. Eu substituí a Duzi na Karate, que era da Guão, que... Era global. Era global. E a senhora foi lá e foi substituir. E foi o prefeito de Belo Horizonte, foi o Roberto Drummond, foi. E a minha irmã escutou, eles falaram assim, elas estão melhores. Ó, que babado. Ó, que babado. Ó, que babado. Eu que abri a Ilda Furacão, eu que fui, entrei primeiro no palco. O Marcelo me chamou, eu estava com uma febre. Até ontem. Essa febre não voltou, você acredita? Olha, só sarou. Porque fiquei tão entusiasmada, igual tão entusiasmada pra chegar lá e dar a sacudida. Eu fiquei entusiasmada, eu me empolgo demais, o sangue ferve demais lá dentro. Isso é vida, é a vida pulsando dentro da senhora. Dona Chiquinha, me fala uma coisa. A senhora já fez muitas coisas, muito teatro, né? A senhora sempre teve essa veia artística, porque a senhora estava me falando que gosta de artesanato também. A senhora tem também essa... a senhora faz artesanato? Olha, eu faço... Antigamente existia uns cabidinhos que eles davam de presente para o recém-nascido. É um que é todo de fitinha? Todo de fita e renda. Eu lembro, eu lembro. E eu, a minha mãe era parteira, eu que dava os banhos nas crianças que nasciam. Com 15 anos eu que curava os imbigos. Sei. E aí, quando eles me davam o... Eu ficava olhando assim, mas era para aprender, eu chegava em casa e fazia o artesanato que os outros davam de presente. A senhora gostava, já observava. É autodidata, senhora. Aprendia sozinha. Aprendia sozinha. A minha mãe bordava a máquina e costurava. Sim, sim. Mas não tinha tempo de ensinar a gente, não. Nem tempo, nem muita paciência. Que não podia errar duas vezes, não. Entendi. Tinha que... Ela... Pudia errar uma vez, aí consertou, acabou. É. Você acredita que eu, para pegar a malha, eu fechava os olhos e via o dedo da minha mãe trabalhando e aprendia a pegar malha desse jeito? Olha só. Que coisa, não. Só de observar. Só de observar. Eu fechava os olhos e via a minha mãe pegar a malha. Aí eu aprendi a pegar malha desse jeito. Dona Chiquinha, a senhora lê ainda muito até hoje? A senhora tem o hábito da leitura ainda? Tem, tem. Já não é tão ativo, porque eu já fiz a operação. Não anda lá muito grande coisa, não. Também com 80 anos, o que eu estou querendo? E essa viva é a cidade, hein? É... Sabe onde que eu conheci a dona Chiquinha, gente? Eu vou contar para vocês. Na academia. Malhando, né, dona Chiquinha? Malhando, olha. Todo dia, a senhora vai? Vou. O personal, eu chamei de menino de ouro. Meu menino de ouro, né? O Guilherme. Vamos mandar um beijo para o Gui? Ah! Um beijo para você. Ele era personal das duas. Um beijo. Eu vou levar ele em Viçosa, mas ele vai ter que passear comigo de mão dada no calçadão. Boa! Isso mesmo. Isso mesmo, dona Chiquinha. Eu vou falar. Fui fazer academia e ganhei o instrutor. A senhora é maravilhosa. Dona Chiquinha, depois eu quero falar com a senhora e contar para os nossos telespectadores, também ouvintes, sobre a experiência de ter ido no programa do Jô Soares. Mas vai ser só no próximo bloco, porque agora a gente tem música para vocês. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres desse sábado hoje, recebendo a dona Chiquinha aqui, contadora de histórias. E ela fez tantas coisas com esse dom que ela recebeu. E ela descobriu só com 50 anos que ela poderia contar a história, tá vendo? E você aí, sentado no sofá, achando que a sua vida já está quase lá. Ah, está tudo certo. Não, vamos chacoalhar isso daí. Dona Chiquinha, a senhora teve um projeto muito importante do Teatro do Oprimido. Conta para o pessoal aqui como que era esse Teatro do Oprimido, onde foi, como surgiu a ideia. Pode contar a história, por favor. O Teatro do Oprimido? É no microfone. Fala no microfone, por favor. O Marcelo Andrade era secretário de cultura. E aí surgiu uma vaga aqui em Guaxupé, para o Teatro do Oprimido. E o Marcelo, tudo quanto era aventura, ele falava assim, manda a Chiquinha. A aventureira da turma. Eu topava qualquer negócio, né? Fala com a Chiquinha. É a Chiquinha que tem que ir primeiro. Aí ele mandou eu ir para Guaxupé e eu nem sabia onde que ficava Guaxupé. Peguei o ônibus e fui para Guaxupé. E cheguei lá, não fizeram a oficina e tudo. Mas eu fiquei firme lá. E fiz o Teatro do Oprimido. O Teatro do Oprimido, eu voltei na Proviçosa e fiz com os recuperando. São os presos de bom comportamento, que saem do presídio e vão para a PAC. Sim. A princípio, alguns achavam que a gente estava coçando cabeça de preso. Mas não é. Enquanto não tem um da família lá dentro. É verdade. Quando tem, aí vinha para pedir, para pedir, para vir pedir para juiz, para levar a PAC, né? Então é um projeto para dar esperança para essas pessoas, né? Que a senhora ia e contava histórias e a senhora contou que cada um contava a história da vida, né? Olha, era... Quando eu cheguei lá, um falou comigo assim, não me peça para ler. Odeio leitura. Quando eu saí de lá, ele estava fazendo faculdade à distância. Nossa! É maravilhoso. É maravilhoso. A senhora devolveu a vida a uma pessoa. É. Devolveu a esperança e a dignidade. E aí eles me contavam as histórias, porque as mulheres ficam do lado de fora. Sim. Costumam arranjar outro, costumam encostar aquele e arranjar outro. E aí vem a choradeira do que está preso, né? A insegurança, né? O meu professor do Teatro do Oprimido, que é do Rio de Janeiro, foi lá que, quando ele foi levar o diploma, eu quis receber o diploma lá, na PAC. Falei, eu quero receber na PAC, porque lá eu estou tendo oportunidade de fazer um trabalho. Então, eu fui e... E foi reconhecida por isso. Eu falei no rádio, no rádio, e a locutora falou assim, Cheguinha, você está com a pele bonita, você está amando? Falei, eu amo, eu estou amando. Você conta para nós? Quem é conto, eu vou contar para vocês o nome dele. Aí eu falei assim, ela falou, então conta por quem você está apaixonada. Aí eu falei assim, Teatro do Oprimido. E eu estava contando isso para o Buol, que criou essa metodologia no Brasil, ou no mundo, não sei. E ele ficou encantado de eu falar que estava apaixonada pelo teatro. E fez fazer uma matéria numa revista que eu esqueci ela lá em Indiçosa, esqueci o nome da revista. Eu saí nessa revista, essa revista é mundial, saí assim, chiquinha, vou mandar para vocês, chiquinha apaixonada. Eu estava numa paixão. O Teatro do Oprimido faz a gente apaixonar, porque o Teatro do Oprimido é contra opressões. Isso. Porque em quase toda casa tem o oprimido e o opressor. É verdade. E o oprimido, ele se encolhe, né? E aí, com a peça, cada um conta uma história da vida deles. É como se fosse uma terapia também, né? É. Acaba sendo uma terapia, né? Acaba sendo uma terapia. Eles contam a história, aí a gente vai escolher entre eles qual história que vai ser feita no palco. E aí, a história... Vira uma peça. Vira uma peça. De uma história, vira uma peça. Vira uma peça. A plateia entra na peça, porque a plateia fica tão indignada com aquela opressão, que se a gente tem que ter pulso para a plateia não entrar e não bater... Sei, sei. É porque é muita emoção, né? É muita emoção. É emoção. Aí, eles falaram comigo assim, eu precisava de um que vestisse de mulher. Tinha uma mulher na peça. Eles falaram assim, preso num veste de mulher, Chiquinho. Pois o meu amigo vestiu de mulher. Passei batom, passei esbalto e ele fez a peça linda, maravilhosa. E as pessoas ficam tão empolgadas, é tão bom, que você pensa que elas ensaiaram. Porque elas... É improviso. Tudo é improviso no teatro. Que maravilha. Nossa, que coisa linda, viu, Dona Chiquinha? Até a decoração da casa é improviso. É improviso. É com quem tem. É muito bom o teatro do oprimido. Que coisa maravilhosa. E aí, eu quero falar, olha como ela é maravilhosa, a Dona Chiquinha. Ela fazendo esse projeto, quando vê, ela recebe uma ligação do Jô 116. Na época, era no SBT, né? Era SBT. E a senhora foi entrevistada pelo Jô Soares. Qual é o peso da senhora saber, acordar num dia e falar, eu vou encontrar o Jô Soares? Quando anunciaram que ele morreu, eu falei, ainda bem, eu já fui, sentei na cadeira dele. O que que tinha naquela caneca? É água? Você que dizia, não, Jô. O Jô Soares entendeu que eu tinha que contar uma piada. Porque eu, lá em Ponte Nova, só contava piadas imorais. Ah, entendi. A senhora contava piadas também. Piadas. Eu encontrava com uma pessoa, cochichava, a pessoa ria. Aí, o outro de longe, fala, ah, lá, a boca suja, já falou babá. E, de repente, eu fui parar na igreja evangélica. Ponte Nova ficou tão, tão chiquinha, na igreja de crente. Indignado. Ah, eu fiquei indignada. Encheu a igreja, peço a Deus, era verdade que eu tava ali batizando. Dona Chequinha, conta dessa experiência pra gente no Jô Soares. Aí, a senhora contou a piada pra ele? Não, aí eu falei pra ele assim, não, Jô. Conta bobagem, eu não conto mais. Mãe, o que que é babagem? Buda é babagem? Ele era maravilhoso também. Não, não vou contar, não. Não contei a piada. E ele também tava... Aí, eu entendi com a caneca e não perguntei o que que era na caneca, né? Não tomou nada que tinha lá dentro da caneca. Mas, se fosse agora, eu ia ficar de olho na caneca, né? Mas, é uma experiência, foi uma experiência emocionante. Eu imagino. Mexe com a gente. Olha, às vezes eu tô num lugar que é sala assim, conhece a dona Chiquinha, nossa contadora de história, Viçosa fala de mim, assim, com carinho muito grande, sabe? Sim, sim. Falando em carinho... Manda beijo pro pessoal. Ó, tem uma galera aqui, deixa eu colar aqui, pegar minha colinha, porque tem um monte de gente ouvindo a gente, a senhora tem que mandar beijo. Olha pra câmera ali. Ó, os filhos todos, a neta Sara, o amigo Aldera Si, eles tão mandando beijos. Aldera, Aldera, eu tô na TV aqui, Aldera. Era pra você estar aqui também, que nós somos parceiros, Aldera. Nós somos parceiros. Convida ele pra na próxima. Não me larga não, Aldera. Manda um beijo pra Viçosa. E pro radialista que a senhora falou que é a paixão da senhora lá de Viçosa, que te apresentou ao rádio. Manda um beijo também. É o meu padrinho do rádio, né? Isso. Tem TV, tem o João Soares, mas eu tenho um padrinho. O meu padrinho de lá, todo mundo, eu costumo falar assim, eu vou mais bonita de Viçosa. Todo mundo sabe que é Luiz Eduardo Figueiredo. Todo mundo sabe. Luiz, um grande abraço. Obrigado pela nossa parceria, viu Luiz? Grande abraço pra você e pra toda a sua família. Pra meus sobrinhos de São Paulo que estão ouvindo e estão nos vendo, né? Tem no Rio de Janeiro também, gente, ouvindo a senhora. Rio de Janeiro, Viçosa, tem gente que vai me ver também, né? Eu quero deixar um abraço porque Viçosa é a cidade que eu amo porque sou amada. Eu só retribuo o amor que eu recebo de Viçosa. Rádio Montanhesa, oh, Rádio Montanhesa, que eu não tô conseguindo falar com vocês, gente. Sabe que eu sou rato daí, né? Beijo, Luiz Eduardo, beijo pra turma do rádio, Júlio. Marcelo, Cláudio, grande abraço pra todo mundo de Viçosa. A turma do cursinho que eu dou aula à noite, do cursinho da igreja, ali da igreja católica. Grande abraço, eu recebi, Bete, eu recebi sua mensagem, viu? E falando, Chiquinha, professora maravilhosa, olha assim. Que coisa maravilhosa, né, dona Chiquinha? A senhora, quando a senhora pensa, assim, da vida toda que a senhora levou, né? De tudo que a senhora escolheu fazer pela sua vida. Tem espaço pra arrependimento aí? Não, né? Não tem, né? Não, não tem, não. Tudo que eu fiz, fiz, assim, com dedicação, com amor. A massagem, as minhas massagens, as pessoas falam das minhas massagens até hoje, que tem saudade, sabe? Fora o papo, né? Que devia ser uma maravilha. O Marcelo André só faltava cair, eu tinha que segurar. De tanto rir. Ele me convidou, quando ele me convidou, eu estava com febre, num domingo, na casa da Nisse. E aí eu peguei e falei assim, vai embora pra casa, Nisse. Mãe, só vai estar com febre. Mãe, só já vai só pra contar pros outros. Ah, pra me enganar que eu vou ver aí, eu vou furacão. A senhora participou, né? E fez a peça. Participei da... A peça foi muito bonita. Sabe aí, o da furacão? E eu costumo falar o seguinte, e eu alerto pros ouvintes o seguinte. Procure conviver com gente que ama a vida. Que não fica reclamando. Esse negócio de reclamar não dá certo. Eu faço do limão à limonada. Faço com todo carinho. Ontem eu fui conhecer o artesanato da terceira idade. Estou com sangue fervendo. Cheio de novos projetos. Cheio de novos projetos. Eu quero dar uma oportunidade, ajudar o nosso... Artesanato. De Viçosa a revivar, né? Temos muita coisa pra fazer ainda pra nossa Viçosa. Eu amo Viçosa. Povo de Viçosa. Eu amo vocês. Sou amada. Reconheço que sou amada. Amo porque sou amada em Viçosa. Um abraço pra família sua. Viu, Luiz? Tchau. Dona Chiquinha, infelizmente a gente vai ter que encerrar por hoje. Passa tão rápido. Foi tão gostoso conversar com a senhora. Conhecer um pouquinho de um pouquinho das milhões de histórias que a senhora tem guardado aqui. E outras no coração, né? Tem muitas que vêm do coração, com certeza. Eu agradeço muito a senhora ter vindo. A senhora ter topado o nosso convite. Foi uma honra de verdade tanto conhecer a senhora quanto estar com a senhora aqui hoje, contando essas histórias lindas, inspirando muitas pessoas, tirando alguns preconceitos, porque a senhora teve esse trabalho hoje aqui também. Contando um pouquinho das coisas que a senhora fez, a gente tira também um monte de preconceito, a gente se despede, um monte de coisa que a gente carrega e que tem que ficar do lado. A senhora fica dominando, passando, sendo melhor do que o bem e não podemos. Não pode. Não pode de maneira ou não. Eu quero te agradecer a honra de estar aqui. Meus filhos estão de lado assim, tá bafando aí. Meus filhos ficam todos doidos comigo, né? Mas a senhora merece. E às vezes eu penso assim, não fui boa mãe, exigir demais. Mas quando eu penso e vejo a capacidade de meus filhos... O resultado, né? O resultado, eu acho que eu não fui má, não. A gente às vezes quer passar a mão na cabeça. Mas eu tô agora delirando com meus netos, sabe? Os netos chegam correndo. A netinha de cinco anos, deixa eu pegar o telefone pra me dar um bom dia pra minha avó. Ai, que delícia. Cinco anos. Dona Chiquinha, agradeço imensamente a senhora. Muitíssimo obrigado. Pessoal, vocês aí em casa que acompanharam esse programa mais do que especial, mulheres. Eu espero que a gente tenha conseguido tocar no coração de cada um de vocês. Se nós conseguirmos uma pessoa que pegue um livro hoje e leia, a gente já aconselhou o nosso objetivo. Não, não importa se eles falam que não agrada. Vamos dar... Porque mudou a minha vida, a leitura mudou. Eu tive uma guinada na vida e procuro andar sempre com quem tem estudo, tá bem? Pra mim, pega carona com a cultura dos outros, não é não? Tá certíssima. Pessoal, música pra gente terminar esse programa, mulheres. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Um grande beijo pra todo mundo e pra família da Dona Chiquinha também. Agora a gente vai de música e daqui a pouquinho eu volto com o Sabadão da Onda pra vocês. Te agradeço a oportunidade que você me deu. Eu vivo de oportunidade na vida, né? Aproveito todas que eu tenho direito. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Que você tenha bastante sucesso. Que você transforme muitas vidas na sua vida. Muito obrigada, Dona Chiquinha. Foi um prazer. Muito obrigado a você, minha querida. Não vou levar nosso pessoal não, não. Música pessoal.